E aqui, para concluir, para fechar, então, o que são as principais mensagens que eu queria passar? Situação do mundo bastante complicada. Se você olhar a nossa carta mensal, que também está aqui o link para ela, a gente chamou dos quatro cavaleiros do apocalipse. É um mundo onde você tem o mercado imobiliário que vai ceder. O mercado imobiliário é super importante. É um mundo onde se deu um choque de juros depois de 10 anos de calmaria muito rápido. Onde se deu um choque de energia também é muito rápido. E, além disso, o dólar não para de subir, que significa liquidez mundial caindo. O impacto disso tudo conjunto, ninguém sabe exatamente, mas a nossa impressão é que, em algum momento, vai ter um impacto não linear. De repente, você vai acordar e vai ver a economia mundial muito mais fraca. Então, esse é o nosso cenário de pano de fundo. A gente acha que o Brasil está relativamente melhor, mas não passa ileso desse cenário. De posição, a gente está na renda fixa, posições nos juros aqui no Brasil para baixo, principalmente nos juros mais longos, demora a cortar mais, corta mais. Tem um pouco de aplicado, principalmente em Nova Zelândia, um lugar que a gente gosta, que tem mercado de imobiliário muito grande que a economia vai sofrer. Então, fazendo proteção nos juros da China para casa, a economia reabra, para proteger a nossa carteira de juros. Na Bolsa, comprado no Brasil em ações de crescimento secular e pares de ações, e vendido em Bolsa Global. O único setor que está comprado lá fora é a energia e biotecnologia. Comprado no dólar, comprado no real, vendido em moedas ligadas na China. Os góis de posições ainda comprado no dólar. Incomógeno aumentou o petróleo e tem também a parte de agrícola. E está para balancear a carteira vendida em minério de ferro, que é que se beneficia desse ciclo imobiliário chinês para baixo. Então, essa é a composição da carteira do fundo. As nossas principais visões. Mais uma vez, para mais detalhes, é só entrar nesse QR Code e ler a nossa carta mensal.